Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, começo esse vídeo mostrando algumas comprinhas. Eu fui na minha cidade vizinha, eu sou de Ibiúna, fui pra São Roque, pegar algumas coisas lá, uma encomenda minha. E aí, gente, passei em frente uma loja que se chama, aqui ó, Casa e Cia Utilidades, lá de São Roque. Eu sempre quis entrar nessa loja, confesso pra vocês. E hoje que eu estava com o tempo, estava com o meu tio, com a minha tia, com a minha prima Isadora. A gente foi nessa loja e eu comprei algumas coisas pra minha lavanderia e outras coisas também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu comprei, aqui em casa não tem varal, eu só tenho esse aqui de chão, ó. Aí eu vi esse aqui lá e eu achei muito legal. Ele fica escondidinho, ó. Ele fica assim, ó, escondidinho. Daí você puxa, tá vendo? E ele é de 20.5 metros, 20 metros. Tirei ele da caixinha aqui, ó, pra vocês verem como que é. Ele é assim, gente, a cordinha fica dentro, ó. Tá vendo? Aí você puxa aqui assim pra acender a roupa, ó. Depois ele volta, entendeu? Você parafusa na parede, ó, vem os parafusos, tudo certinho. E você estende a roupa nele. Vamos ver se vai dar certo pra colocar aqui. Aqui em casa eu tenho um corredor, ó. Aqui é o portão de entrada. E lá no fundo é minha lavanderia. Eu acho que lá da máquina até aqui dá 20 metros. Vamos ver se vai dar certo. É o único lugar que dá pra colocar esse varal. Porque, tipo, daqui até aqui é muito pequeno, não vale a pena, né? Tem que ser comprido. Então, acho que vai ter que sair de lá e vir aqui pro portão, ó. Vamos ver. Depois eu vou medir pra gente ver se vai dar. Comprei uma escadinha, gente. Ó, 139,90. Por quê? A parte de cima do meu armário tem que ficar subindo no banquinho, nesse aqui, ó. E eu tenho medo de cair. Então, eu comprei uma escadinha também. Aí, tinha mais coisas interessantes lá nessa loja, ó. Comprei uma bandeja de café da manhã. Era de madeira, ó. E aqui acho que é fórmica ou algo do tipo. Gente, eu vou ficar devendo o preço pra vocês. Porque a notinha ficou com a minha tia. Se eu conseguir pegar com ela, se ela ainda tiver com a notinha, se ela não jogou fora, eu deixo o preço aqui na tela pra vocês dos produtos, tá bom? Aí, eu comprei mais um desse aqui, ó. Pra eu ir colocar na minha lavanderia, organizando as buchas. Eu comprei algumas buchas, gente, ó. Esse aqui é de tomar banho. É de microfibra. Mas ela é tão fofa, ela é de cupcake, que eu vou usar pra lavar a louça. Aí, eu vou deixar assim, ó, organizadinho. Tá vendo? Vou deixá-las assim. E eu comprei essa aqui também, pra testar. Esponja mágica. Então, eu vou deixar pra organizar. Eu tenho mais esponja aqui em casa. Que eu comprei na compra. Então, eu vou colocar todas aqui. Esses potinhos, gente, é pra aqui, ó. Esses potinhos tinham tampa, mas eu nem peguei tampa. Deixei a tampa lá noja. Porque eu vou usar pra colocar sabão em pó. Sabão líquido. E amaciante. Esse foi o único potinho que eu achei, assim, que não fosse de vidro, né? Pra não quebrar. Então, eu achei esses daqui. Eu peguei eles. Aí, olha só. Eu vi essas suqueiras lá. Meu sonho sempre foi ter aquela lavanderia que tem a prateleira em cima da máquina. Com esses negócios aqui, pra você colocar sabão líquido e amaciante. Quando eu vi esses daqui lá, eu achei ele muito fofo, gente. Achei muito lindinho. A corzinha, assim, eu gostei do tamanho e tudo mais. Então, eu comprei. Aí, comprei esse aqui também. Pra colocar sabão em pó. Aqui embaixo, tá escrito que é 2 litros. 2.6 litros. Então, cabe bastante sabão em pó, gente. Achei muito bonitinho. Ele é de acrílico. Então, vai ser um potinho desse pra cada, ó. Entendeu? Aí, esse aqui. Eu tinha um, mas eu não tinha pifado, parado de funcionar. E ele era muito fraquinho também. Aí, eu achei esse lá. O moço já testou pra mim, colocou pilha. E ele é dessa marca aqui, ó. Fratelli. Ele é muito forte, gente. O botão é aqui em cima, ó. Olha como ele é forte, ó. O barulho. O meu era muito fraquinho, Tchê. Não era nem um terço disso aqui. Aí, gente, no caixa. Eu vi esse porquinho. Coisa mais fofa do mundo. É de biscuit, é de geladeira, ó. Peguei ele pra mim. Espero que não tenha quebrado. Ai, ai. Mas eu sou um desastre. Já derrubei o porquinho. Acho que nessa loja foi isso aqui. Depois, eu fui no mercado. Aqui é a sacola da loja, ó. Casas. Não, é casa e cia utilidades. Aí, eu fui no mercado, gente. No Caribe 1, aqui da minha cidade. Comprei esse joguinho aqui de chave, ó. Achei preço bom. Tem seis chaves. R$53,90. Comprei também. Bucha com parafuso, ó. Quatro e pouquinho. Essa aqui também, que é um pouquinho menor. Porque eu não sei... Na minha prateleira, que eu vou instalar lá. Eu não sei qual que vai. Então, comprei as duas. E comprei bucha também. Porque parafuso também... Eu acho que tem aqui em casa. Eu comprei bucha pra deixar aqui, de reserva. Sabe? Pra deixar de reserva. Comprei dois pacotes de prendedor. Porque se meu varal der certo, eu comprei o prendedor. Porque ali eu não uso, ó. Quase não uso o prendedor. Eu comprei esse cestinho, gente. Muito fofo. Achei ele muito lindo. Pra colocar o prendedor. Tenho mais o prendedor, tá? Não é só esse aqui, não. Ó. Foi pra isso que eu comprei. E uma vassoura e um rodo. Da noviça. Comprei eles também, que eu estava precisando. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês... Vou acender a luz aqui, pra vocês verem como que tá a minha lavanderia. Ó. Aqui não tem porta, aqui é uma cortina. Deixa eu acender aqui a luz aqui, peraí. Pronto. Olha só. Tá bagunçada. Aqui tem um balde com roupa branca pra me lavar. Essa prateleirinha vai sair daqui. Tá aqui só por tá mesmo. Tá aqui de encherida. Tem roupa aqui, ó. Que eu coloquei hoje pra bater de tarde. Tem que estender. Ih, gente. Olha a bagunça que tá aqui. Fiquei muito ruim de mexer. Ó. Que bagunça, meu Deus. Tem prateleira ali, tá vendo? Essa prateleira que eu quero colocar aqui. Tinha antes uma prateleira, mas aí eu tirei e não coloquei de volta. Aqui, ó. Sabia que tinha em casa. Eu fui pra comprar. Ainda bem que eu não comprei. Esse aqui que eu precisava, ó. Tá aqui em cima da minha sapateira. A mão francesa pra colocar a prateleira. Então, aqui que eu quero pôr, ó. A prateleira aqui. Opa. Pra colocar os produtos de limpeza. Entenderam? Eu acho que vai ficar tão fofinho. Aqui, gente. É uma bagunça. Olha isso. É produto de limpeza misturado com sapato, com tênis. Tudo bagunçado. Aí, depois que eu tirar esses daqui daqui, ó. Porque eu vou colocar lá no... Naqueles trens lá que a gente comprou. Aí fica melhor pra organizar, né? Então, gente. Eu não sei. Meu marido não tá aqui. Eu não sei se a hora que ele chegar, ele instala pra mim. Esse daqui. Ou se ele vai preferir instalar amanhã. Vamos ver. Eu filmo tudo pra vocês. Essa mini transformação na lavanderia. Vocês vão reparar aí que eu tomei a tristinha. A moto passando. Tomei a tristinha, gente. Aconteceu algumas coisas. Essa semana. Eu nem ia gravar pra colocar vídeo no canal. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. É dia de entrar vídeo. E eu nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo pra entrar amanhã, sabe? Aconteceram algumas coisas. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Mas tá tudo bem agora. E eu tô bem cansada. Pode reparar que meu olho deve estar com olho de... Olho de perche morto que eu falo pra vocês. Porque eu não dormi muito bem. Uns três dias já. E meu olho tá doendo, sabe? De canseira. Fica doendo assim atrás. Preciso descansar. E meu cabelo deve estar todo bagunçado aí, né? Porque eu estou filmando com a câmera de trás. Porque minha câmera frontal da frente. Que geralmente eu gravo os vídeos. Tá embaçada, gente. Eu troquei a tela do celular porque ele quebrou. E daí acho que o moço acabou sujando a câmera, sabe? Então a câmera da frente tá... Não dá pra usar. Tá toda embaçada. Eu tô filmando com a de trás. Eu nem sei como vocês estão vendo aí. Eu espero que esteja dando certo. Olha o que que eu fiz, gente. Não filmei porque o celular tava carregando um pouco. Eu tirei a porta da minha sapateira. Porque quando eu abri aqui, gente, ficava muito apertado, sabe? Aqui é muito apertadinho, ó. Espacinho. Ficava muito apertado. Eu e a porta aberta. Às vezes tinha alguma coisa aqui e não conseguia abrir a porta. Então eu tirei, desparafusei tudo. E eu vou deixar assim, ó. Aberto. A minha sapateira. Depois a gente vai arrumar. Essa sapateira. Coloquei tudo aqui em cima, gente. O tanto de coisa que tinha em uma prateleira. Só nessa prateleira. Olha aqui. Que loucura, né? Como pode? Acabei tanta coisa assim. Agora já tá tarde, gente. É onze e pouco da noite no sábado. Minhas coisinhas continuam aqui. Tá uma bagunça, ó. E, gente, eu vou deixar pra pôr amanhã a prateleira. Porque eu tô cansadinha. Minha vida já foi dormir porque ele vai trabalhar. Em domingo ele não trabalha. Mas esse domingo ele vai trabalhar. Então eu vou deixar pra pôr amanhã. Oi, gente. Bom dia. Estou gravando com a câmera de trás. Na frente do micro-ondas. Porque é mais fácil pra ver, né? Gente, hoje já é domingo. E agora é dez e pouquinho da manhã. Meu esposo, como eu comentei com vocês anteriormente. Ele ia trabalhar hoje. Então ele não está aqui. Já saiu de manhãzinha. Vai chegar umas três e pouco da tarde. E eu, como eu não aguento esperar, pedi pro meu tio vir instalar a minha prateleira ali na lavanderia. Vou mostrar pra vocês agora como que tá. Gente, a bagunça que tá aqui. Ó. Eu não sei como que um lugar tão pequenininho desse cabe tanta coisa, gente. A bagunça que tá aqui. Essas prateleiras tava tudo lá. Essas coisas aqui, ó. Tava tudo lá. Tudo enfiado lá, gente. Tudo bagunçado. Aqui fora, ignore o barulho que eu tô lavando calçadas. Ó. Já separei aqui, ó. O sabão em pó pra depois repor o pote. Colocar aqui, né? Eu tô achando que eu vou comprar mais um pouco. Pra deixar bem cheinho. O sabão líquido tá aqui também, pra colocar aqui. Amaciante também já deixei aqui. Eu não sei se vai encher, gente. Eu acho que não, porque ele é bem grande. E eu não vi quantos litros era. Mas deve ser uns dois litros... Deixa eu ver se tem marca aqui. Aqui, ó. 3.8. Que vocês não vão conseguir enxergar. Porque é muito clarinho. Aí, ó. 3.8, gente. Então, esse aqui é um litro. Acho que eu vou comprar mais um, pelo menos. Pra não ficar tão vazio. Ele, né? Meu celular tá estranho, gente. Tá focando. Vocês viram que estranho? Aí, ó. Esse daqui eu já tinha aqui em casa. Eu já deixei aqui separado, ó. As esponjas que eu falei que eu já tinha. Pra me guardar tudo ali na cestinha. E os prendedores que eu já tinha. Tá aqui, ó. Aí eu vou juntar tudo aqui também. Eu arrastei a sapateira um pouquinho pra frente, gente. Não consegui tirar dali, porque ali é alto. Tá vendo? Tem um degrauzinho. E eu tô sozinha aqui em casa. É só arrastei pra me limpar. Aqui, ó. O jeito que tá aqui. Que horror. Então, eu vou tirar todas essas coisas daqui agora. Deixar livre. Pra ficar mais fácil pro meu tio vir instalar as prateleiras. E o que que eu vou fazer, gente? Ó. Tirei as portas. Né? Da sapateira. E eu vou pedir pra ele cortar essa daqui. Essas portas. E fazer a prateleira delas pra mim. Porque as minhas prateleiras são curtinhas, ó. Como elas são pequenininhas. Ela vai ficar pequena ali. Então, eu vou pedir pra ele cortar a porta da sapateira pra fazer prateleira. Pra colocar lá. E aqui. Aqui inteiro não, né? Só ali na pontinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Conseguimos gente, instalamos aqui ó, não ficou 100% porque essa parede é toda torta gente do céu E esse lado aqui é muito duro, foi difícil demais de entrar ali, eu nem filmei essa parte aqui, deu trabalho Ainda medi errado, coloquei torta, eu que fiz a marcação ó, ficou torta, era pra tá assim ó Mas gente, tá excelente pra mim, qualquer coisa depois eu faço um pezinho aqui ó, aqui sabe, coloco alguma coisinha aqui, pra ela ficar mais retinha um pouco Eu preciso arrumar direito essa lavanderia, ainda vai ter mais atualizações porque ó, o jeito que tá aqui, foi furado ali pra passar o fio da tomada, tá vendo? E ficou assim, aqui também ó, tá um buracão, tem muita coisa pra arrumar aqui ainda Mas eu já vou deixar mais ou menos do jeito que eu quero porque tá muito ruim de espaço aqui na lavanderia Então voltei a máquina pra cá, a roupa que eu lavei ontem ó, não estendi ainda, tá aqui A minha sapateira está assim, eu tenho que tirar todos os sapatos daqui, limpar tudo e arrumar Agora eu vou começar, vou limpar a máquina por fora, passar paninho aqui, tirar tudo, limpar e vocês vão acompanhando tudo aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Vida colocou no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha lá O meu rodo E eu também Tchau